Bom pessoal, tem quem é um dos jogadores que entrou na cena competitiva mais recentemente. Diz-me, como é que tu entraste neste mundo? Tipo, estava a fazer... Eu jogava Magic antes de jogar Pokémon e não estava a gostar do metagame de Magic. Então, eu e o Razum, um dos jogadores da minha time, decidimos começar a jogar Pokémon. Era uma cena que nós já tínhamos começado quando éramos crianças. Mas, segundo a parte, isto mais a sério, acercamos há um ano atrás. E, pronto, começámos a chegar com um jogo de lógica. Dizeste-me agora, há pouco tempo, que devias focar completamente em Pokémon. Sentes-te que estás com essa comunidade, cortas mais deste jogo e vais preferir esta Magic completamente? Ou vais ainda querer dividir? Assim, de momento, devido ao meu atual estado financeiro, não consigo suportar os dois TCGs. Atualmente, eu sigo que o TCG de Magic tem vindo a denigrir ao longo dos anos e tem começado a perder a piada. O Pokémon, eu acho que vou investir mais disto a partir de agora, mas depende muito de onde isto vai ser desenvolvido. Por exemplo, assim de ano. Está a ser. Tendo em conta que tens agora mais... Teste focado mais o Pokémon. Qual o tempo tens de investir no Nacional? Portanto, comparando ao ano passado. Bom, em termos de protestos... Sim. O ano passado, paguei no LEC e ainda fui no Mio Locke. Portanto, tinha pegado no LEC para aí duas semanas antes de começar em os Nacionais. Estar no... Acho que foi um mês e meio antes que comecei a testar já para os Nacionais. E... Ah pá, já. Tenho levado isto mais a sério, em termos de protestos. Está certo. Tu falaste de Mio Locke e vê-se que este é um estilo de deck que tu gostas muito. Pô, isso é um fator no espelho de deck? Olha... Já, Jânio. Eu... Quando jogo... Quando me meto num jogo, tenho sempre tendência a fazer um jogo puxo pela minha cabeça. E uma série que me deparei é que... Os únicos decks que fazem uma pessoa pensar, tipo, não... Não... Não poder cometer tantos erros ao longo do jogo, é decks à volta de Locke. E... Para mim, esse é o... Portanto, tu fazes um desafio a ti próprio. Sim. Eu acho que se o deck não te der trabalho para ganhar... Não tens mais de pica a jogar com esse tipo de decks. Não tens mais de pica. Está certo. E... Como é que é que te esperas desta simática? Ah... Eu acho que... Esta arma vai-se resumir a duas hipóteses. Tiveste situação financeira para montar plasma, vais de plasma. Hum... Não tiveste... Não tiveste capacidade para... Para montar plasma... Pais de lasers. Mas... Acho que basicamente o meta vai ser isso, é claro que mais... Acho que é mais um fator notário do que as coisas... Claro, porque... Tipo... Plasma é um deck overall... É bom. Pronto. O deck só vai perder para mais mãos e afins. O deck consegue mesmo, dando tiros nas pernas, o deck consegue fazer o comeback. Uh... Laser... Já o laser preza pela consistência. Tipo... É... É um... É um deck pessoal, com todos os efeitos que está habita a jogar. Desde o ano passado, o deck não muda muito. Tirando... No meio dos cento cartas. O pessoal está tudo familiarizado. O deck vai ser um bocado desses dois decks. Para poder eventualmente aparecerem polos de... Plastories, de grot e... 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 Mas basicamente... Mas basicamente acho que... O deck tem uma coisa que... Plasma também... Que tem. Que é... Fator notário. Tropical Beach. Tu investes... Tu investes... Tu investes... Tu investes de 3... Tu investes de dinheiro só em 3 cartas. E o resto das cartas... São relativamente fáceis de arranjar. Enquanto que... Plasma é quase um aval de... Power Houses. Que... Cartas que... São muito caras. São muito caras. Estão nos... Deoxys... Teus próprios... Estão... 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 Tem... O grande Plasma. Sim. Mas ao mesmo tempo... Também é um pouco atrancionado por... Esses 2 decks... Por terem um ... Setup mais difícil de fazer. Estão encantáveis? Um... Faz com que as pessoas... Fiquem... Pelo menos é assim que eu penso... Acho que faz com que as pessoas... Fiquem... Um bocado para trás... Relativamente a Blastoise... E a... E a Gotis porque... Tens que montar... Tens que montar um... Mas o pessoal em si... É... Definitivamente é de 5. Sim. Prefiro estar... o primeiro turno está já a atacar. Está certo. O que é que tives neste final? Obá, eu disse basicamente ao pessoal que veio comigo do Porto para aqui que se não fizer top 4 eu deixo de jogar isto. A sério? E vais cumprir? Obá, disse isso um bocado então irónico, mas Obá, basicamente acho que a morrer da decepção, pelo tempo que eu investi este ano e pouco tenho visto nos termineiros que tenho feito, se não fizer top 4 é uma vergonha. Parece que investiste bastante. Para além de ti então, top 4, quem é que aches que vai estar? Quem é que são os jogadores de peso? Obá, tens três jogadores, tens bons jogadores, vocês estão, há um tipo de boa pessoal que não tens que, não é? Tu, o Ongas, o Grifo, o Óscar, o Marco, o Brás também. Pá, esses são o pessoal que porém não mais tem que prestar atenção, acho que esses são os mais prováveis a fazer top. São jogadores que tu queres evitar, queres um caminho fácil ou queres um desafio? Óbvio que vocês puderem evitar, evitem, não é? Tipo, ouçam-lhe se quiserem... Queira, chegar rápido. Eu quero é ganhar rápido e se fossem facilitarem a vida melhor, mas, apá, se devem se apanhar o banho, não é? Ora lá está. Obrigado. Bom, obrigado por estes momentos e que você abra aí. Obrigado. Isso é um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.